Hello, guys! Tudo bem, sétimo ano? Espero que vocês estejam muito bem. Vamos iniciar mais um vídeo de correção das páginas 73 até 76, ok? Deixei para vocês essas atividades lá no nosso último vídeo de lançamento, não foi isso? E lembrando, né, galera, que essa unidade aí, a unidade de 8, na verdade é uma revisão, né, de tudo que vocês viram durante o ano, é uma proposta, um desafio, né, que vocês façam essas atividades lembrando aquilo que vocês já estudaram, ok? Agora é a oportunidade de tirar alguma dúvida, não leve dúvida para o ano que vem. Se você perceber que ficou com alguma dúvida ainda, anote e me procure posteriormente, né, no grupo de WhatsApp, no privado, ok? Não leve para o ano que vem a dúvida, galera. Então, no número 1, no número 1, nós temos aí Check the famous people from history, da história abaixo, da history below, and follow the motto, né, para a gente observar essas pessoas famosas da história, né, aí abaixo, né, abaixo, das pessoas famosas abaixo, e seguir o modelo. Where are they from, né? De onde eles são? They're from Italy. Eles são da Itália. They're Italian. Então, eles são italianos. A gente vai fazer a mesma coisa com essas pessoas abaixo. Então, nós temos Mahatma Gandhi. Where is he from? He's from India. Ele é da Índia, ok? Do lado, a Isaac Newton. Where is he from? He's from England. Ele é da Inglaterra. Abaixo, Vladimir Putin. Where is he from? He's from Russia. Where is he? Where is she? Sorry. Agora é ela, a Celine Dion. Where is she from? She's from Canada. Ela é do Canadá. Vamos ver se temos... Não, mas agora temos a number two. A número dois, nós temos aí, make the past simple with be. Para a gente formar, né, o passado simples com o verbo to be. It could be positive, negative, and interrogative. Tá? Pode ser afirmativo, negativo e interrogativo. Nós sabemos, galera, fazer o passado simples com o verbo to be é muito simples. I was, he, she, it. A gente utiliza o were. E o restante, né, da primeira, segunda e terceira pessoas do plural, né? You, we, they. A gente vai utilizar o were também, ok? Então, nós temos aqui, I, temos o be, vai ficar I was. I was at the cinema last night, ok? Letra B. Temos aí, the children, temos o be, temos o naughty. E a gente tem aí a configuração de uma pergunta. Então, a gente sabe que o verbo to be vai vir na frente do sujeito. Quem é o sujeito aí? As crianças. Então, were the children naughty, ok? Beleza. Vamos continuar. Letra C. A letra C, temos we be in a cafe when you called. E temos aí o ponto de interrogação também. Então, were we in a cafe when you called? A gente está perguntando aí se nós estávamos em um café, numa cafeteria, quando você ligou. Letra D. She be a teacher when she was young. Então, nós temos aí she was, ok? O verbo to be com a terceira pessoa do singular, she, fica was. E o restante a gente só repete. Bem simples, né, galera? Bem tranquilo. Espero que vocês não tenham tido dúvida com relação a isso. Letra E. Temos you be ok. Também uma pergunta. Então, were you ok? Você estava bem? Agora vamos para a number three. Ok, galerinha? Eu acredito que a gente está falando de uma maneira mais objetiva. Mas caso tenha alguma dúvida, me procure, tá? Realmente é um conteúdo que vocês já tiveram. Número três. Nós temos aí mark the second column according to the first one. É para vocês marcarem a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, nós temos aí o concierge. Concierge é a letra A. Na verdade, é alguém que cuida de um edifício. Então, A A é a terceira frase aí. Ok? Vamos até por frase, por ordens. Nós temos aí a primeira frasezinha que indica do que se trata. Alguém que estuda ou faz pesquisas. Ok? Então, é a D. Ficou a D. A D é o chemist. Chemist. Ok? Chemist. É a letra D. Embaixo, nós temos alguém que guia as pessoas até seus assentos no cinema. F. Né? É o usher. Logo abaixo, na terceira, né? Que a gente falou, é o concierge. Ok? É alguém que cuida de um edifício. Logo abaixo, nós temos uma pessoa cujo trabalho é instalar e reparar canos. É o plumber. Logo abaixo, nós temos alguém que trabalha no balcão de uma loja. É o clerk. Clark. E, por último, a última frase aí. Alguém que conserta objetos de madeira. Ok? É a letra E. Carpenter. Né? O famoso carpinteiro. Certinho? Então, vamos para a questão de número 4. Que se trata de uma música, né? Search for the song. Né? Para vocês pesquisarem pela música, né? Procurarem pela música. O nome da música é Can you feel the love tonight? Which won the best song Oscar? And fill in the blanks with the words from the card. Ok? Então, nós temos aí o número 4. Ouça e pesquise a canção Can you feel the love tonight? Vencedora do Oscar de melhor música. E preencha os espaços com uma das palavras do quadro. Ok, galerinha? Então, vamos ouvir a música. Agora a música já vai estar com a letra. Ok? Vamos lá. Vamos ouvir a música. E vocês vão conferir se vocês marcaram certinho. O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? Amém. 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 E então, conseguiram? Acredito que sim. Vou deixar aqui para vocês, para vocês conseguirem confirmar se as palavras, se vocês encaixaram as palavras de forma correta. Ok? Então, só para a gente relembrar, na música era para vocês encaixarem as palavras turned, surrender, time, can, wear, everyone, outdoors, rhyme, wanderer, rush, twisting, learn e voyager. Ok? Então, essas eram as palavras que vocês tinham que incluir na canção, certo? E vocês provavelmente conseguiram fazer isso após ouvir. Agora, vamos à questão de número 5, né? Ride the names of the animals into the gaps. A gente escreveu o nome dos animais nos quadrinhos. Dog, duck, mouse, turtle, né? São palavras que vocês já conhecem, né, galera? Há muito tempo já tiveram aula de vocabulário, né? A gente já focou muito em vocabulário no fundamental 1, não é isso? Lá no fundamental 1, vocês viram muito os animais, as cores, a comida, não é isso? Então, essa unidade de número 8 aí está trazendo muito do que vocês já estudaram, né? Então, espero que vocês estejam lembrando. A questão número 6 é uma questão um pouco mais delicada, tá? Eu vou fazer de uma forma mais objetiva com vocês, ok? Nem vou focar muito na frase completa, até porque a questão número 6 trouxe confusão para algumas pessoas. Então, eu vou diretamente na forma que vocês deveriam ter resolvido, né? Nós temos aí a questão 6 que pede para vocês escreverem o número de 1 a 3, né? E colocar as frases na ordem de frequência. Do menos frequente ao mais frequente. Então, a dúvida que eu recebi de dois alunos, né? Foi a seguinte, o que realmente era para ser feito aqui? Nós temos, ele pediu para escrever o número de 1 a 3. Então, se é do menos frequente ao mais frequente, a gente sabe que o 1 é o menos frequente e o 3 é o mais frequente. Ele está falando de frequência, em ordem de frequência, não é isso? Então, a gente está falando o quê? Do advérbio de frequência. Então, foque diretamente no advérbio de frequência, ok? Nós temos aí a primeira frase, usually, né? Estou focando diretamente no advérbio de frequência. Usually, é uma coisa que acontece sempre? Não, então não pode ser 3. É uma coisa que nunca acontece? Não, então não pode ser 1. É uma coisa que usually, ou seja, geralmente, ok? A mesma coisa acontece com occasionally. Occasionally, ocasionalmente. Ou seja, acontece. Não acontece sempre e também não deixa de acontecer. Então, o número 2 também. Agora, never. Never, né galera? He never. Poxa, never nunca acontece. Não acontece. Então, é menos frequente. Um. Only. Olha só. I only see him once a month. Né? Eu só o vejo uma vez ao mês. Então, isso aí, o never, ele é menos frequente porque ele já mostra que nunca acontece. Agora, only see. Só o ver é uma frequência muito menor também, né? Então, um também. Então, nós temos aí a outra. We see each other every weekend. Né? Então, nós temos weekend a cada, a gente tá falando de a cada final de semana. Todo, sorry. Todo final de semana. Então, se a gente tá falando de uma coisa, né? Que acontece a todo final de semana. É... Nós estamos falando de uma coisa que acontece com muita frequência. Então, três. Né? Ele tá falando de todo fim de semana. Ok? Ele não tá falando de que é geralmente, que é ocasionalmente. Ele tá falando todo fim de semana. Então, a gente está falando de algo que acontece com muita frequência. Agora, we hardly ever see each other. Não é isso? Hardly ever. Ele tá falando o quê, galera? Se ele tá falando... O outro, ele falou que acontece a todo fim. Agora, ele tá falando mal nos vemos. Né? Difícil de acontecer. Então, um. Occasionally watch TV together. Occasionally. Ok? Olha aí. Ocasionalmente. Então, a mesma coisa. Lá que a gente... No iniciozinho da questão. A gente marca o dois. Então, agora temos aí... Every evening. Olha aí. Toda noite. Três. Olha aí. Lá no finalzinho da frase. We like watching TV together every evening. Ok? Então, a gente pode focar diretamente nos adverbios. Certo? Os adverbios é que vão mostrar pra gente qual é a frequência que isso acontece. Em algumas frases aqui, não tinha um adverbio de frequência. Tinha apenas um adverbio, né? Que ele que dá toda essa circunstância, né? De como que isso acontece. Ok? Mas aí a gente entendeu que every evening, né? Toda noite, a gente percebe uma frequência. Aí nós temos a última, né? We watch TV together on Thursdays. Então, vemos TV juntos às quintas. Às quintas. Ele tá mostrando aqui que acontece com uma certa frequência, mas também não é sempre. É às quintas. Ok? Então, número dois. Essa foi a questão número seis. Espero que vocês tenham entendido. Se porventura não entenderam, não deixe de me avisar. Número seven. É a questão de número sete. Aí nós temos aí. Write the adverb in the correct position. Pra gente colocar os adverbios nas posições corretas. A letra A nós já fizemos. Na letra B, né? Nós temos aí. A letra A, só pra gente relembrar. Vocês percebem que a gente vai colocar o adverbio de frequência antes do verbo, né? Então, think é o verbo. Vocês, logo após, só escreveram a frase completa, certo? Com a ordem, né? Do adverbio de frequência. Então, I sometimes think about become a pilot. Aí nós temos a letra B. Na letra B, nós temos. The queen celebrates her birthday twice a year. Então, eu tenho aí o twice a year, né? Duas vezes a um ano, que a gente coloca lá no final da frase, certo? Na nossa aula de lançamento, quando nós falamos de adverbios de frequência, nós falamos que existem algumas expressões também, né? Um combinado ali, né? De estruturas que a gente iria colocar no final da frase, né? Twice a year é uma delas. In the evening, a mesma coisa. Letra C, we play computer games in the evening. Olha aí. Então, final de frase também. Agora, hardly ever, é uma estrutura que a gente utiliza antes do verbo, né? Então, you hardly ever think about your future. Vamos para a letra C. A letra C. I have never seen her before. Essa estrutura, have never seen. Quando a gente tiver que utilizar o present perfect, né? Que é a estrutura do have, mais o verbo no particípio. No caso, o verbo see, que é o verbo ver, está no particípio. Logo, a gente utiliza aí o never, né? Esse adverbio de frequência entre o have e o seen, ok? Então, I have never seen her before. Most afternoons. Ok? Então, na letra F aí, nós encontramos uma outra estrutura, né? A maioria das tardes. Então, nós temos aí. I use the school library most afternoons. Né? Então, a gente tem aí o final da frase, né? Na maioria das tardes. Eu uso a biblioteca da escola a maioria das tardes. Ok? A gente precisa ler, reler, ver onde se encaixa melhor. Alguns a gente já tem ali a ideia fixa, né? A gente sabe que o verbo to be é que vai entrar aí quando a gente estiver falando de um adverbio de frequência, que esteja utilizando um verbo to be. Aí sim a gente sabe que vai ser depois do verbo, que é o próprio verbo to be. Mas se não for o verbo to be, ele vai vir antes. Ok? Letra G, nós temos aí. My parents go to the cinema about once a year. Olha aí. Nós temos aí uma vez ao ano, né? Aproximadamente. Cerca de uma vez ao ano, final da frase, também. E normally. Normally a gente coloca antes do don't aí, né? Antes do verbo. Esse verbo está na negativa, né? Então nós temos, I normally don't wear black in summer. Ok? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham conseguido lembrar, tenham conseguido fazer a atividade com muita facilidade. essa finalidade, a 8 e a 9, né? A gente ia ter esquecido que tinha aqui também. Essa questão 8 e 9 são as questões ainda bem mais simples, porque a gente viu isso mais recente, né? Nós temos aí o adjetivo, né? A forma comparativa. Então nós temos, what are the comparative forms of the adjectives? Então nós temos o tall, vai ficar o taller. A gente acrescenta o er, né? Quando for um adjetivo aí, curto. Não é isso? Uma sílaba. Então, faster, heavier. Agora, um adjetivo aí com mais de duas sílabas. More, dangerous. A gente vai utilizar o more. Não vamos utilizar o er. O small, a gente vai utilizar o er. Smaller. Larger. Nós temos lighter. Não é isso? Agora, rarer. Temos more common. Olha aí. Que isso aí já ultrapassa duas sílabas. Worse, worse e better são, na verdade, também adjetivos, né? Só que são adjetivos irregulares. Então eles têm uma forma própria de ir para o comparativo. Ok? Isso aí também é um conteúdo que a gente não estudou há muito tempo. E number nine, né? Write the names of the dishes below. Para a gente escrever aí o nome dos pratos abaixo. Então temos fish, salad, chicken, rice, soup, né? E milk. Ok? Então é isso, galera. E agora sim, finalizamos o nosso vídeo de correção. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau. Tchau, tchau.